Moradores de Ipatinga temem pelo possível aumento dos focos do mosquito transmissor das arboviroses. A maior preocupação é com os lotes supostamente abandonados na cidade. A gente fala supostamente que o jornalismo, os lotes estão abandonados. Mas a gente tem que falar supostamente abandonado. Fazer o quê? Um decreto municipal publicado essa semana permite que a prefeitura faça a limpeza dos locais, mas quem vai pagar por essa conta são os donos dos imóveis, que muitas vezes não tem como nem ser localizados. Está aqui a reportagem, Gisele. Terrenos baldios, falta de limpeza e mato alto denunciam a situação de abandono. Ambientes propícios para a proliferação do mosquito da dengue chikungunha. E esta é a preocupação dos moradores desta rua no bairro Jardim Panorama, em Ipatinga. Tomar cuidado com o mato alto. O mosquito da dengue, igual eu já tive chikungunha, já tive dengue. Então, preocupa, né? Somente nesta rua há quatro lotes abandonados. A maioria deles com entulho e mato alto, como este daqui, que além de servir como um esconderijo para criminosos, é também abrigo para o mosquito da dengue. Então, assim, a gente pede que seja feito, né? Ou a limpeza ou a demolição, porque, assim, é um prédio que está caindo, né? Então, assim, é uma segurança para nós moradores aqui do Jardim Panorama dessa rua, entendeu? De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, Ipatinga vive uma epidemia de dengue chikungunha. Somente este ano, já são 1.010 casos confirmados de dengue e 3.015 de chikungunha. Cinco mortes suspeitas por arboviroses estão em investigação. A falta de limpeza dos imóveis pode resultar em multa para o proprietário, com valores que variam de 6 a 15 mil reais. Depois que o município vê, que notificou, aguardou o dono ou o responsável e não foi feito nenhum tipo de... não foi tomada nenhuma providência, aí quem vai tomar providência vai ser o município. Um decreto publicado esta semana pela Prefeitura permite que o poder público faça a limpeza dos lotes particulares e que estão abandonados. Everton explica que as limpezas serão feitas primeiramente nos bairros com o maior índice de infestação do mosquito Aedes aegypti. Mas quem vai receber esta conta é o proprietário do local. Essa conta quem vai pagar vai ser o dono do lote. Porque não é justo, né? Quem limpa, quem cuida, e o outro que não cuida causando problemas de saúde pública. Então é igual eu falei, com a guerra a gente tem que lutar com todas as armas, porque a gente está falando de vidas humanas e de saúde pública do povo de Patinga. Ah, e parabéns pela iniciativa, né? E que essa lei também possa ser reproduzida nas outras câmaras municipais das demais cidades, né? É a quantidade... Mas, Cida, acho que você recebeu aí, viu, diretor? O Buquerque Júnior? Mas, Cida, me encontrei com um rapaz ali, vindo para a TV, e ele disse, eu vou mandar para o Júnior, eu sou amigo do Júnior. Mas me mostrou um vídeo que ele gravou lá, numa piscina aí, ó. Ele, perto do shopping de Valadares, num trem abandonado lá. Quer dizer, não pode, né?